Música Foi um belíssimo fim de semana que serviu para nos conhecermos melhor. Essa troca de experiência, essa troca de conhecimento, de aprendizado e acima de tudo, de afeto entre as pessoas. Foi muito bacana. Música Para ter esse encontro aqui nesse lugar lindo, eu acho que estão de parabéns quem fez a organização do evento, mais ainda de parabéns quem conseguiu patrocinar, quem teve essa ideia de juntar todos eles. E eu espero que isso se repita por várias e várias e várias vezes, porque isso cria conexão. Música Esse momento de conexão, de quebrar barreiras foi algo muito, muito, muito importante e que agregou muito valor à experiência e à nossa vida. Foi um evento fantástico, só tenho a agradecer a família, o grupo, por todo esse momento. Música Namora à distância, dá muita saudade. Um evento onde a gente conseguiu atender ali a expectativa de conexão entre as pessoas, porque esse era o pedido, essa era a demanda da Bia, que a gente conseguisse conectar as pessoas de diferentes empresas num ambiente agradável e que as pessoas pudessem ter o presente de aproveitar um lugar paradisíaco. Então acho que a gente conseguiu, é óbvio que a gente tem muitas lições aprendidas, muito o que melhorar e por isso que eu estou super entusiasmada para os próximos encontros. Eu tenho certeza que os próximos serão melhores, porque além da gente melhorar enquanto produção, enquanto organização, enquanto feeling, né, do que a gente precisa fazer, de como é que a gente vai atender a essa demanda desse grupo tão grande, a gente vai trazer mais gente. Então pega o Guanabara e vem. Música Eu disse pega o Guanabara e vem. Vou cuidar de mim, que eu cuido de ti também. Eu pego o Guanabara e vem. Música